O pau amarelo O pau amarelo Pau amarelo Pau-pau-param 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 Pau amarelo Eu sei me dá o seu tio Isaque Eu sei me dá o seu Santos eu não tenho 200 oi 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 mamãe mamãe oh mamãe mãe mãe oh meu senhor amor amor não caramba mãe cadê meu pai ele saiu pra comprar cigarro ele não voltou mais caramba meu pai sumiu há anos caramba mãe cadê meu pai ele saiu pra comprar um cigarro e ele não voltou mais caramba meu pai sumiu há anos já faz dez anos espera que quiser comer e saque caramba eu acho que ele tem um problema na cabeça pega se não se não vai quebrar e vai bater na cabeça sabe oi 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 não sei oi 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 Disseram que foi a aliança, que você já foi a aliança Ó, cheguei a pintura, estraguei a pintura, rapaziada Ele mandou, mano, ele mandou Você só olha pra cá ou olha pra cá Pra você ou pra mim Eu não sei se foi a aliança, quem te disseram que foi a aliança Tem corda aí não, né, Isaac? Tem corda aí não, né? Poxa, agora eu pintei até a minha cama, mano Eu pintei a minha cama Eu pintei a minha cama, cara Poxa, Isaac, é o quê? Eu pintei, é o que eu estou aqui, você pode entrar noicas e a minha cama.. Boa, Isaac Oi! Oi, 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 Oi! Oi, 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 oi Que isso, que isso, que isso Tu é, mano, tu é Passa para o outro lado na maquinha Tu daí terá para lá de cá Levanta Levanta Pega em baixo, pega em baixo Aponta nessa altura Aeeeeee Passa ai primeiro com a mão Aeeeeee Vai, vai mais Pera ai também E eu tiro essa cama Uuuuuuuuuuuu Xiii, vai derrubar Poxa Como é isso? O que está acontecendo? O que? O que está acontecendo com você? Aeeeeee 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 Pode colocar no chão Aeeeeee 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 Aeeee 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 SUE Aeeee Pega um pouco de água para mim ali na caixa, olha quem pode ver, por que gentileza, por que gentileza? Um pouquinho de água, pega um bode daquele verde lá, deixa ele cheio. Vou limpar o chão que eu sujei, lancei a malta, bota, deixa eu ver que você tá também, que merda cara, que merda cara, chutei o pau de batalha, que merda, que merda. Cadê o pau? Cadê o pau? Esse hug. Oi, oi, oi. 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 Aroma romance, rosa romã Com óleos essenciais Eu vou usar, não tem roupa? Não tem nome de roupa aqui Vou usar, né, bro? Eles não ligam, mano, eles não ligam Oh, não, ninguém encontrou O meu pai sumiu e ninguém encontrou O meu pai sumiu e pum, pum, pum Oh, não, ninguém encontrou O meu pai sumiu